Então estamos aqui indo para o nosso primeiro compromisso do dia, estou eu aqui, a Dani. Olá! Como é que foi hoje, Dani? Rapidão! Foi ótimo, dei uma corrida ali na Universidade da Costa Rica, estamos prontas a sair, sim, agora vamos para o Museu del Ouro. A gente está aqui com a Carol, com a Le, e com a Evelyn, que é nova, em barco, nova não é, nova? A Evelyn vai acompanhar a gente para a Honduras, ainda daqui para frente ela entra aí para a equipe, a gente conheceu ela hoje. Continuam aqui também, a Silvi, que estava ali, mas não está mais, e a Carol, que está sempre no telefone. E é isso, meninas, hoje, as expectativas para hoje? Vamos, expectativas para hoje? Vamos, estamos atrasadas. Ok, beijos, vamos lá. Correndo, correndo! É, não vou desligar não, para a gente ver o nosso correto. Estamos indo para a Londres? Onde a gente está indo? A gente está indo no Museu, para encontrar algo. Opa, opa! Silvi, não, nossa! Gente, a gente acabou de ter quase um acidente aqui, mas não foi um acidente grave. Dani, segura a câmera, nós continuamos filmando. Deixa eu fechar. Então tá, beijos para todos, né? A gente volta daqui a pouco.